E o incêndio atingiu quatro casas na cidade de Breves, na ilha do Marajó. As chamas se espalharam rapidamente nas moradias em madeira no bairro Cidade Nova. Duas casas ficaram totalmente destruídas. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio só foi totalmente controlado depois de quase 40 minutos. E um dos fatores que mais complicou, que mais atrapalhou o trabalho para que eles chegassem ao local foi por causa da grande concentração de curiosos. Ninguém ficou ferido e as causas desse incêndio ainda serão investigadas. A defesa civil de Breves foi acionada para dar apoio às famílias atingidas.